O preço de produtos de primeira necessidade está em constante subida, com principal destaque para o arroz. No início de 2016, um saco de 25 kg custava 750 meticais no mercado informal. Atualmente, a mesma quantidade é comprada a preços que variam de mercado para mercado. Na Malanga, por exemplo, o preço médio do arroz é 1.100 meticais, enquanto no mercado grossista do desempeto, chega a custar 1.250 meticais. Vendedores ouvidos pela nossa equipa de reportagem que não quiseram gravar entrevista, disseram que o arroz não tem um preço fixo porque está em constante subida.